E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar de A a Z, da letra A até a letra Z, as minhas coleções, é a minha coleção de anelzinho de lata, A de anelzinho de lata, bolinhas de gude, minhas bolinhas de gude que remetem à minha infância, dezenas e dezenas de bolinhas de gude. Agora indo para a letra C, C de casa, C de carma, mas não, é C de canetas, canetas, canetas velhas, canetas que eu já usei, canetas que já fizeram parte da minha vida. Indo para a letra D, de din-din, mas não é dinheiro, são DVDs de filmes, minha coleção de DVDs de filmes, D, letra D de DVDs. Indo para a letra E, E de elefante, E de ema, embalagens de produtos, minha coleção de embalagens de produtos, letra E. Agora a letra G, de geloucos, G de gelo cósmicos, é isso mesmo, diretamente da Coca-Cola, final dos anos 90, meus gelo cósmicos, maravilhosos, lindos, alienígenas, a letra H, de Hot Wheels, uma coleção recente para mim, mas que já tem décadas aí, tem fã clube, pessoas que amam Hot Wheels pelo mundo, pessoas que têm 10 mil Hot Wheels. E de igreja, a minha coleção de imãs, imãs de geladeira, minha saudosa coleção de imãs de geladeira. Jogos e tabuleiro, xadrez, baralho, dominó, dados, J de jogos e tabuleiro. Agora a letra K, Kinder Ovo, minha coleção dos anos 90, principalmente, começou lá em 1996. Kinder Ovo, K de minha coleção de Kinder Ovo. De livros, eu que estou lendo bastante agora, cada vez mais, posso afirmar com orgulho que com a letra L, eu mostro aqui minha coleção de livros. Letra M, de miçangas. Minhas miçangas, minhas miçanguinhas, que eu acumulei ao longo desses 15 anos, 15, 16 anos. N de navio, N de nada, infelizmente, o navio às vezes desaparece e se torna nada. Então, eu não tenho nada que comece com a letra N, é parecido com a letra O. Letra O, número zero, são parecidos, então zero. Zero objetos de uma coleção que começam com a letra P. P de Playboy, sim, não é recomendado para crianças. As crianças saiam da sala, saiam do quarto, desliguem o YouTube. Playboy, sim, minha coleção de Playboy. Letra Q, de quase nada. Mas sim, eu tenho uma coleção que não pertence apenas a mim, é de casa. Quadros, são quadros, quadros de enfeites. Letra R, de rato. Eu tenho muito medo de rato, mas eu tenho sim algo que começa com a letra R. Relógios, relógios antigos, relógios que eu já usei, relógios gastos. S, letra S de sapo, letra S de samba. Mas eu tenho sim uma coleção de sachês. Sachês de molho, sachês de ketchup, sachês de mostarda. Agora, letra T, T de Tasos. T de Tasos, da Elma Chips, T de Tasos, da época da Elma Chips, Looney Tunes, Tiny Toon, Máscara, Animaniacs e etc. Letra U, o de uniformes. Uniformes que eu usei no colégio, nos ambientes de trabalho. Vamos para a letra V. Meu sobrenome é Valsani, mas minha pequena coleção de velharias. Coisas velhas, aleatórias, que eu juntei. Não consigo me desfazer, então, sim, posso dizer V de coleção de velharias. E letra W, algo bem bosta, bem merda, bem banal, bem ridículo, mas eu tenho que fazer WC. WC é banheiro. Eu tenho uma coleção de coisas que eu não me desfaço, que pertencem ao meu WC, ao meu banheiro. E agora, as três últimas letras do alfabeto X, Y, Z. Infelizmente, eu não tenho nada numa coleção específica que comece com X, Y e Z para finalizar o alfabeto. E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo das minhas coleções de A a Z. E agora, as três últimas letras do alfabeto X, Y, Z. E agora, as três últimas letras do alfabeto X, Y, Z. E agora, as três últimas letras do alfabeto X, Y, Z. E agora, as três últimas letras do alfabeto X, Y, Z. E agora, as três últimas letras do alfabeto X, Y, Z. E agora, as três últimas letras do alfabeto X, Y, Z. E agora, as três últimas letras do alfabeto X, Y, Z. E agora, as três últimas letras do alfabeto X, Y, Z. E agora, as três últimas letras do alfabeto X, Y, Z. E agora, as três últimas letras do alfabeto X, Y, Z. Obrigado.